E pra você que é assinante da Netflix, eu trago pra você uma boa dica de filme que está disponível no catálogo da Netflix. Inclusive esse filme foi exibido pela TV Globo na última segunda-feira na tela quente. É o filme A Vigilante. Sage é uma mulher que sofreu violência doméstica por muito tempo. E enquanto ela ajuda outras vítimas a se livrarem de seus agressores, ela tenta matar o próprio marido para que seja realmente livre. O filme A Vigilante é um trailer inspirado na força e bravura de sobreviventes de abuso doméstico e os obstáculos que enfrentam para ficarem seguras. O filme fala de uma mulher que vinga as outras que passam pela mesma situação. Se você gosta desse conteúdo e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve e deixa teu like. Na trama, Sage torna-se uma vigilante com o propósito de ajudar outras mulheres nesta situação, enquanto tenta livrar-se de seus traumas. Ela acaba tendo que confrontar seu passado. Durante o filme, acontecem diversas metáforas que retratam a vida da personagem principal. Um exemplo disso é a frase do início da trama, em que Sage afirma que Eu estou olhando para a janela e os caminhões não param de passar. Situações de violência que a personagem vive em casa, onde ela é atropelada pelo marido, através de agressões físicas e psicológicas. Cansada e esgotada da situação e de se sofocar com seus traumas, Sage começa a fazer justiça em favor das mulheres que vivem situações como ela. A partir dessas práticas de vingança, Sage tenta lidar com o seu trauma e com as suas cicatrizes. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveita e se inscreve, caso queira, seja membro do nosso canal. Hoje você vai fazer três coisas. Vai entregar essa casa para sua esposa. Vai transferir 75% dos seus fundos para uma conta bancária no nome dela. E você vai embora. Para sempre. Quem é você? Eu sei o que você faz com ela, Sr. Shound. Posso passar seu contato? Eu sei o que você faz com ela, 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 eu sei o que você